Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? E aí galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, começou o Magnus Carlsen Invitational, aqui mais uma etapa do torneio Champions Chess Tour e a gente tem aqui esses grandes jogadores do mundo inteiro, o Levon Aronian, jogando pelos Estados Unidos agora o Davi Anton Gujarro, o Temor Rajabov, Guiri, o Nepomiati, Dubov, Magnus Carlsen, o MVL, o francês perfumado Wesley So, Jordan Van Forest, Ricardo Nakamura, o grande Ricardinho, o Alireza Firuja, o Mamediarov, o Lenhador o Cariaquim, Alain Peixot e Nils Grandelius, então a gente tem aqui 16 jogadores de alta categoria da elite super grandes mestres e a gente vai ter um torneio muito, muito, muito interessante Bom, nessa etapa preliminar, o torneio consiste em 15 rodadas, todo mundo joga contra todo mundo uma vez serão 3 dias, começou no dia 13, então serão os dias 13, 14 e 15, agora de março com 4 rodadas aí por dia, 5 rodadas aí por dia e após essa fase aí a gente tem as chaves, oitava de final, quarta de final, semifinais aí, final, tá bom? Trouxe uma partida aqui do holandês, Anish Guiri, jogando com as peças brancas contra Magnus Carlsen vamos dar uma olhada que essa partida é demais, o Guiri abre aqui campeão do Rei E4 e aqui o campeão mundial responde com C5, a defesa siciliana temos cavaleia F3 e aqui G6, a tão bonita, o nome bonito, né? a hiper, a variante do dragão, hiper acelerado aí da defesa siciliana, né? que história é essa, Rafael, de dragão hiper acelerado? aqui a variante do dragão era conhecida quando as pretas vão jogando uma siciliana vão desenvolvendo as peças, em algum momento jogam G6 e desenvolvem o bispo e vão pra formação conhecida como a formação do dragão aqui porque parece a constelação de Draco, alguma coisa nessa linha alguém já me explicou a posição das estrelas e tal e aí ganhou esse nome de formação aí do dragão e aqui o Magnus Carlsen vai pro dragão hiper acelerado ou seja, ele já vai pra formação do dragão começando aqui o fianchetto no lance 2, tá bom? então temos aqui D4 pelo Guiri C por D4, cavalo por D4, cavalo C6 e aqui C4, então pelo Guiri, dessa formação Maroxi que chama esses peões aqui em C4 e E4 na defesa siciliana cavalo em F6, atacando o peão central, cavalo C3 e agora D6 aqui pelo Magnus Carlsen bispo em E2, então aqui a formação do dragão agora bispo em E2 e aqui cavalo por D4 trocando o cavalo central, dama por D4 e bispo G7 com essa troca o Magnus Carlsen fica preparando aqui o Roque e ataques descobertos na dama no futuro o Guiri segue com o Roque, o Magnus Carlsen também coloca o rei em segurança com o Roque e agora dama D3, né? então o Magnus Carlsen foi esperto em fazer a troca aqui em D4 agora o Guiri teve que gastar um tempo tirando a dama aqui da mesma diagonal do bispo temos A5 pelo Magnus Carlsen ganhando espaço na ala da dama e agora bispo E3 pelo Guiri desenvolvendo o bispo, conectando as torres e já segurando também impedindo aqui dama B6 a partida seguiu com o bispo D7 desenvolvendo aqui a gente também poderia pensar num lance como cavalo G4 afinal de contas o bispo veio pra E3 atacando o bispo mas depois de bispo por G4, bispo por G4 e A4 o Guiri continuaria muito bem numa posição como essa teria um forte domínio aqui na ala da dama então por isso que aqui o Magnus Carlsen prefere seguir desenvolvendo com o bispo D7 e agora temos bispo D4 aqui pelo Guiri bispo C6, B3 então aqui com uma formação bastante sólida aqui na ala da dama o peão central tá protegido já duas vezes a partida seguiu com o cavalo D7 propondo a troca dos bispos aí do bispo da dragão bispo por G7, rei por G7 dama D4, cheque, rei G8 e torre de F em D1 temos dama B6 propondo a troca das damas Magnus Carlsen já quer jogar um final aí temos dama por B6, cavalo por B6 a gente tá no meio jogo, barra final aqui né se trocar mais uma torre aí, mais uma peça já vai quase pra um final F4 foi jogado pelo Guiri agora F5, Magnus Carlsen vai pra cima vai tentando abrir linhas temos E por F5, torre por F5 e aqui G3, protegendo o peão de F4 G5, Magnus Carlsen continua tentando detonar aqui a cobertura de peões do Guiri e agora temos bispo D3 olha aí o Guiri, que interessante esse lance né se a torre sair daí, tá caindo o peão de G5 a torre tem que continuar defendendo o peão de G5 Magnus Carlsen coloca a torre lá em C5 bem arriscado né, bem perigosa perigosa uma manobra dessa mas por enquanto isso é possível porque o bispo tá controlando bem aqui os saltos de cavalo né o bispo controla bem aí os saltos de cavalo e o peão de A5 tá impedindo o avanço aqui do peão de B4 senão essa torre correu o risco de ficar presa já de perder a torre né o Magnus Carlsen sabe o que tá fazendo vai pra essa manobra bem arriscada continua protegendo em G5 o Guiri segue avançando com torre E1 iniciativa aqui pro Guiri atacando o peão de E7 torre E8 defendendo e agora cavalo em E4 atacando a torre, atacando o peão é melhor capturar esse cavalo né então o Magnus Carlsen agora tem que trocar o bispo aqui pelo cavalo bispo por E4, torre por E4 G por F4, torre por F4 e a gente vai pra esse final então batalha de peças menores bispo contra cavalo aqui além das torres e dos reis e dos peões claro mas o tema da batalha de peças menores aqui de bispo contra cavalo vamos ver cavalo D7 foi jogado pelo Carlsen agora temos torre E1 pressão no peão D7 mais uma vez cavalo E5 vocês percebem como o Magnus Carlsen toma cuidado pra não jogar um lance como E5 que deixaria o peão atrasado aqui em D6 seria um alvo aí pra sempre na posição que o Guiri exploraria degostando a longo prazo né então aqui tem que evitar esses avanços de peão o Magnus Carlsen sabe disso ele segue com o cavalo E5 bloqueando e agora bispo E4 né o bispo estava atacado o bispo E4 o cavalo fica ameaçando entrar aqui na casa de D3 então o bispo tem que ficar tomando conta aí da casa de D3 temos B5 agora C por B5 torre por B5 o Magnus Carlsen agora vai tentar detonar a estrutura de peões na ala da dama aqui torre H4 pressão em H7 e o Magnus Carlsen vai pra uma ideia interessante aqui ele gambita agora o peão de H7 e vai pro lance em torre B4 uma outra possibilidade seria defender simplesmente o peão de H7 jogando um lance como cavalo G6 né esse lance pode parecer estranho porque permite aqui permitiria bispo C6 o cavalo em E5 fica guardando essa casa né mas seria perfeitamente jogável o cavalo G6 depois de bispo C6 por exemplo cavalo aqui por H4 bispo por E8 e aí cavalo F3 opa vai perder outra torre não é calma não é bem assim F2 torre F5 né porque aqui a torre também está atacada então torre F5 mantendo o ataque na torre de 1 poderia seguir com torre por E7 cavalo por H2 cheque com uma posição aí bastante equilibrada provavelmente tendendo aí ao empate né mas o Magnus Carlsen prefere não jogar nessa linha complexa segue aqui com torre V4 a partida seguiu com bispo por H7 ganhando um peão aqui o Guiri rei G7 agora o bispo volta para E4 e aqui temos A4 pelo Magnus Carlsen então Magnus Carlsen gambitou um peão para poder detonar aqui a estrutura de peões do Guiri a partida seguiu com B por A4 torre por A4 e agora torre E2 aqui pelo Guiri protegendo o peão de A2 notem que aqui não dava para jogar um lance por exemplo aqui né cadê? torre A4 foi jogar torre E2 se você pensa em fazer um lance com o bispo D5 para proteger o peão aqui depois de torre A5 Magnus Carlsen fica muito bem né depois de bispo E4 aí sim captura aqui em A2 né o ponto todo é que o bispo tem que continuar protegendo aqui a casa de F3 né então aqui seria uma continuação bacana para o Carlsen por isso que o Guiri faz aqui torre E2 e não bispo D5 a partida seguiu com torre H8 propondo a troca das torres torre por H8 rei por H8 e a gente tem esse final agora Guiri com dois peões passados e conectados na ala do rei Magnus Carlsen com dois peões passados e conectados no centro vamos ver bispo D5 agora o bispo pode guardar o peão de A2 não precisa mais ficar guardando aqui a casa de F3 temos torre A5 atacando o bispo bispo B3 e cavalo C6 manobrando o cavalo torre D2 esse lance é muito legal pelo Guiri né porque aqui a gente pensa por que não deixar a torre pressionando esse peão de E7 por que torre D2 já que o peão de D6 está protegido o Guiri continua impedindo o avanço desses peões passados e conectados torre D2 impede o lance E5 ou se não cai o peão daqui de D6 né então muito legal esse lance muito instrutivo esse lance aqui do Guiri a partida seguiu com o rei G7 levando o rei aí pra luta rei G2 cavalo em E5 agora H3 segurando a casa de G4 e avançando já com esses peões cavalo em E7 e agora torre E2 agora sim pressionando o peão de E temos rei em F8 defendendo até agora o Magnus Carlsen não fez lance E5 é legal de ver isso né realmente E5 vai trazer problemas eternos aqui pra posição então agora torre F2 cheque cavalo F6 e agora G4 ameaçando o G5 não agora né é verdade mas enfim avançando com esses peões aqui na ala do rei a rei G7 foi jogado torre F4 temos D5 avançando aí com os peões do centro G5 atacando o cavalo cavalo E4 contra-atacando agora o peão aqui de G5 e aqui bispo por D5 pelo guiri como assim esse peão aí estava protegido o problema é que ele é o defensor do cavalo então aqui o guiri ganha um peão em tese ganharia né se torre por torre por porque a torre ficaria ameaçando aqui em E7 tudo bem iria pra alguma outra continuação aí talvez até equilibrada né por exemplo se torre por aqui as brancas teriam torre por e depois de torre aqui por G5 cheque aqui depois de torre G4 o guiri teria uma posição ganha na verdade né porque aqui forçaria a troca das torres e a gente tem um peão passado distante aqui pro guiri que venceria o jogo né então aqui bispo por D5 pelo guiri um excelente lance o Magnus Carlsen não pode jogar isso ele calcula tudo percebe esse problema e segue aqui com o cavalo por G5 capturando o peão temos aqui bispo B3 o bispo continua protegendo o peão de A2 e agora E5 avançando com o peão central notem que a gente perdeu né as brancas tinham dois peões passados e conectados na ala do rei o Magnus Carlsen tinha dois peões passados e conectados na ala no centro e isso virou apenas um peão passado pra cada um no centro e na ala do rei mas o guiri ainda tem um peão passado na ala da dama tá melhor pro guiri a partida seguiu com torre A4 propondo a troca das torres torre C5 torre C4 propondo a troca de novo torre A5 e aqui H4 expulsando o cavalo daí cavalinho E6 torre A4 mais uma vez tentando as trocas e aqui abrindo um ataque sobre o cavalo temos cavalo em F4 cheque salvando o cavalo primeiro agora rei em F3 e aqui torre C5 colocando a torre mantendo a torre no tabuleiro torre C4 eu quero trocar torre A5 não vai não e agora torre C7 cheque tá bom então eu vou pro cheque mate agora rei H6 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen aqui bispo C2 criando uma rede de mate ameaçando imediatamente torre H7 com cheque mate a posição é perigosa aqui o Magnus Carlsen segue com torre A3 cheque temos rei G4 e aqui cavalo D3 com essa manobra o Magnus Carlsen conseguiu bloquear o bispo o Guiri segue com rei F5 e agora cavalo B4 aqui é uma vez que o rei está bloqueando o próprio bispo o Magnus Carlsen pega um tempo pra atacar aqui o bispo do Guiri e também pressão total em A2 o Guiri segue com o bispo em E4 e depois de torre por A2 aqui o Guiri vai pra um lance de arremate se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o próximo lance o lance de arremate do Guiri vale a pena nessa posição muito bonito somente um lance ganha aqui e eu espero que você tenha encontrado aqui o lance rei G4 o único lance que ganha Rafael rei F6 também parece forte é que rei F6 o problema é que segue com torre F2 cheque e rei G4 vem com a mesma ideia de dar cheque mate e não existe torre G2 por conta do bispo que está segurando essa casa por isso que depois de rei G4 Magnus Carlsen abandonou aí a partida ah Rafael mas não dá não dá pra bloquear isso daí não dá pra jogar cheque do mesmo jeito por que que abandonou abandonou porque não dá mais pessoal aqui realmente torre G2 cheque é o único lance que evita o cheque mate imediato mas enfim não faz nenhum sentido você jogar com uma torre a menos contra o Guiri ou contra qualquer outro jogador desse nível porque não vai vai perder vai apenas postergar o inevitável vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois eu mostro a classificação no final do primeiro dia vamos lá 97.2% de precisão para o Guiri 89.6% de precisão para o Magnus Carlsen o Guiri acertou em cheio a mão fez muitos dos melhores lances 35 contra 28 do Carlsen errou menos apesar dos erros dos dois lados 3 imprecisões para o Guiri 4 erros o Carlsen cometeu 4 imprecisões 3 erros e uma gafe a gente vê que o gráfico aqui foi uma partida intensa da Engine e a gente vê que realmente foi isso mesmo o Guiri aqui uma partida bem equilibrada mas o Guiri nunca ficou pior nessa partida mas foi bem intenso em alguns momentos o Guiri tinha uma vantagem maior acabou perdendo a vantagem mas ele ficou sempre ali perdendo um pouco da vantagem e ganhando a vantagem de novo vamos dar uma olhada onde é que o Carlsen perdeu a mão e a classificação no final do primeiro dia vamos lá o Guiri faz o lance torre C7 cheque e aqui o rei do Magnus Carlsen joga para H6 e a gente tem uma rede de mate depois de Bispo C2 e tudo mais a gente viu o que aconteceu aqui talvez rei G6 olha só faz diferença jogar rei G6 ou rei H6 às vezes pode parecer que não nesse caso faz toda a diferença joga um rei G6 aqui o rei fica segurando a casa de H7 depois de Bispo C2 cheque por exemplo rei F6 torre C6 cheque rei E7 não tem mais rede de mate as brancas tem um peão a mais não existe milagre não daria para o Carlsen ficar ganho mas ele ainda poderia brigar aqui quem sabe jogar mais lances brigar por um empate não estaria levando cheque mate então o problema todo aqui foi realmente o lance rei H6 que foi caindo numa rede de mate mais uma vez Bispo C2 e aí já era torre cheque o rei sai o cavalo cobre ali ainda tentou alguma coisa rei F5 exclama aqui e agora depois de cavalo atacando o Bispo simplesmente Bispo aqui em E4 depois de torre por peão aqui rei G4 com uma posição vencedora aqui torre por peão também foi um problema aqui talvez o Magnus Carlsen pudesse sobreviver um pouco mais também com o cavalo D3 aqui sobrevive depois de Bispo por D3 torre por D3 a gente tem um final melhor aqui para o Guiri talvez até vencedor joga um A4 aí já estourou um A4 mas não levaria a cheque mate beleza pessoal vamos dar uma olhada então agora na classificação ao final do primeiro dia vamos lá olha aí Anist Guiri na primeira colocação o Magnus Carlsen aqui em segundo lugar o Guiri invicto o Magnus Carlsen perdeu apenas uma partida 3 pontos e meio e o Guiri então com 4 pontos 3 vitórias e 2 empates é o líder por enquanto entanto aqui como a gente falou é uma etapa preliminar 8 jogadores aqui passarão para as oitavas de final então a gente tem aqui os 8 primeiros o Guiri o Carlsen o Aronian por enquanto o Mamediarov o MVL Rajabov Dubov e o Nakamura Wesley Soff o Firuza aqui mais para baixo o Jordan Voforist o Nepal o Guijarro o Grandelio os Cariaquim e o Alan Pichot agora esse é o final do primeiro dia a gente ainda tem mais dois dias de torneio tudo pode acontecer e a gente segue mostrando partidas do torneio do Grand Chess Tour tá bom do Champions Chess Tour tá bom pessoal é isso se você gostou do vídeo deixa sua curtida deixa seu like se você gosta de vídeos de xadrez inscreva-se no canal e é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez jogo com os meus amigos no tabuleiro de xadrez de xadrez jogo com os meus amigos